Fudeu! Caralho! Cancel! Tchau! Um, dois, dois, ó! Abreu! Tô! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Tchau! Tchau! Caralho! 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 Que foda! Não é muito legal? Devei 60! Tô pronto na festa agora! Caralho! 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 Eu quero ir de novo! Não é muito legal? Ah, muito bacana, cara! Envolvente, sabe? Envolvente! Nossa, que finura dessa corte! Mas não é mais tranquilo que parece? Hã? Não é mais tranquilo que parece? Não! Não é mesmo! Caralho! Eu quero pagar de novo! Eu gasto meu dinheiro! Eu gasto meu! Eu não posso pagar mais um João! Eu quero ir com o Rafael agora! Eu pago! Eu pago o meio dele! Rafael! Eu vou de novo com você, eu pago! Vai sim! Oi, bem-vindo de novo! Obrigado! Como foi, pessoal? Você gostou? Sim! 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 Está direita! Sim!